Bem no fim da praia da Moreninha, temos aqui a pedra do mesmo nome, onde no romance a musa Moreninha esperava o seu amado em cima dessa pedra, olha só, que beleza, tem jaqueiras, tem tudo aqui, realmente essa natureza é uma coisa muito bonita, mas não estamos tão acostumados assim com ela, lá em São Paulo, mas aqui ela se apresenta assim, de modo esplendoroso no Rio de Janeiro, aqui nós temos esse túnel, meio telebroso, telebroso, que vai dar do outro lado da pedra, olha a dimensão dessa pedra, e aqui as pedras, as auxiliares da pedra da Moreninha, Puxa vida, hein? Ela é bipartida a pedra, bipartida, Aqui a praia vai e se desdobra, Desdobra Bem para lá Pedras para que te quero Da Moreninha A maior Daqui Da vida no mar Não tem coisa melhor que a vida no mar, hein? Veja só Eu vou dar uma subida Lá Lá Aqui para quem tem imaginação, realmente É parte de um mundo encantado Porque A natureza é muito privilegiada aqui Algumas adaptações do homem Esse é o túnel Esse é o túnel Então, aqui eu vou Para cima da pedra Para cima da pedra E o aspecto interessante é E o aspecto interessante é Muito pouca gente para Desfrutar essa obra aqui Essa obra imortal da natureza Essa obra imortal da natureza aqui Aqui Ela vai lá para baixo No grotão Então, pela obra de Macedo A Moreninha Subia aqui E ficava esperando O seu amado Sobre essa pedra Um lugar único Beleza sem iguala Cena de beleza Comovente mesmo, viu? Os aerobúzios fazendo sua exibição Aqui com criança Muito cuidado, hein? É a beira do precipício Aqui Realmente um passeio Impressionante Impressionante aqui Vale demais Essa contemplação As belezas da vida As belezas da vida E essas são algumas delas A pedra da moreninha A pedra da moreninha A pedra da moreninha Obrigado.